O candidato à presidência da república apoia um dos candidatos a governador do Piauí, mas nem todos pensam assim. Por não ter uma candidatura majoritária no estado, o PSDC liberou os seus filiados. O partido então ficou dividido. Metade vota num candidato e a outra metade volta em outro candidato. O candidato promete ajudar o estado se for eleito e garante que a corrida presidencial não está mais polarizada. Uma das características do Nordeste, em especial do Piauí, é uma vocação para o turismo. O turismo é um dos maiores fatores de desenvolvimento no mundo e é uma das ferramentas que eu vou utilizar para resgatar a grande dívida nacional que o país tem com o Nordeste. Acabou a polarização. Essa é a minha avaliação. Acabou a polarização. Por quê? Tem uma candidata na frente, tem uma candidata que não anda e tem outra que ficou na estrada. Então o jogo começou de novo agora. E tem um jogador no campo novo que é a democracia que está.